Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Corsã vem realizando, desde o fim do mês de março deste ano, a troca de canos de fibra de amianto em ruas do município de TAPES. A troca por canos de PVC está sendo realizada para melhoria no sistema de abastecimento de água, nas residências do município. A rua Coronel Vasconcelos já recebeu a melhoria e agora a Corsã inicia a troca na rua Hermínio José Soares. A Corsã pretende, com o projeto, possibilitar a melhoria no abastecimento em boa parte do município. Todo o trabalho realizado está sendo feito sem a necessidade de cortes no fornecimento de água. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.